Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que eu vi no canal da Gabi. Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo que ele vai ser o indicado desse vídeo. Então, é pra mostrar a coleção de bichinhos de pelúcia. Eu vou contar a história de alguns que mais marcaram a minha vida. Pra onde eu começo? Ah, eu vou começar por um que vocês já conhecem. O UAU, que é esse daqui, que é o meu urso, o urso mesmo. Eu ganhei o UAU quando o meu tio viajou pro Japão. Ele achou que eu poderia sentir falta dele e me deu o urso. E me deu junto com ele um outro urso, que é o pai dele. Que não tá aqui, tá na casa do meu namorado. Mas eu apresento pra vocês um dia desse. E eu dei o nome dele de AL porque na época eu assistia ALF, o etemoso. E aí tinha o UAU lá também. E eu achava o UAU muito legal. O UAU. Achava ele muito legal. E eu achei o UAU a cara do UAU. Por isso o nome. O Totó, ele foi assim. A minha cachorrinha morreu. E como eu era pequena, eu chorei muito. E meu irmão apareceu com esse Totó. Pra mim. Mas ele é lindo, né? É o meu Totózinho. Ah, eu tenho minis. Eu tenho essa mini. E essa mini. Elas são lindas. Eu não lembro quando eu ganhei. E as duas são da Disney. Eu sou meio fascinada com a Disney. Vocês podem notar. Eu tenho o Timão e o Pumba. Eu tenho o Leitão. Eu tenho o Pato Donald. Eu tenho a Margarida. Ah, essa menininha do Rantaro. Eu não lembro o nome dela. Se vocês souberem, por favor, escreve nos comentários. Qual o nome dessa ratinha aqui? Do desenho do Rantaro. Eu esqueci completamente. Eu tenho coelhos. Eu tenho esse coelho. Esse coelho. Legal, né? O Gabriel, que fez dois meses, sábado. Ele ficou morrendo de medo desse ratinho. Que eu apertei pra ele, assim. Eu tenho pinguins. Eu tenho esse pinguim. E tenho esse pinguim. Tenho a Mumu. Mumu Milk. Que eu acho que é uma vaquinha. Tenho a Pantera Cor de Rosa. Que é daquelas de grudar, sabe? Eu tenho um guaxinim. Um urso, urso mesmo. O Ted. Eu tenho um Pikachu. Lindo. Eu sei. Eu tenho um ursinho carinhoso. Também não me lembro o nome dele, gente. Se vocês lembrarem o nome dele, dela, né? Por favor, comenta aqui embaixo. Ah, eu tenho um carro de Fórmula 1. Esse daqui eu não sei muito bem o que ele é. Mas eu achei bonitinho. Ah, eu tenho ursinhos pequenos. O ursinho Poo. Eu tenho pelucinhas pequenas também. E eu acho que eu tenho um cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho. Pequeno também, que é um chaveirinho. Ah, falando isso, eu tenho uma coleção de chaveiros. Se vocês quiserem, é... Confira minha coleção de chaveiros. Deixa comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo mostrando os meus chaveiros pra vocês. Ah, eu tenho outro guaxinim. Esse tem um guiso no... No rabinho. Só que não funciona muito bem, não, esse guiso aqui. Eu tenho o terror dos terrores. Uma barata! Assim, mas é uma barata legal. Uma barata do bem. Esse aqui, eu também não me lembro o nome dele. Mas eu assistia, na época, um desenho que tinha ele. E eu gostava muito. E aí, o meu tio comprou pra mim. Mas eu não me lembro mais. Ah, esse que é o cogumelo do Mário de crescer. O meu namorado que me deu. E ele... Na época, ele falou que queria me dar o cogumelo da vida. Pra representar que era a vida dele. Mas aí, ele achou do cogumelo do crescimento. E como eu sou muito baixinha, tenho apenas 1,46m, ele disse que valeu a pena, que agora eu posso crescer. E essa outra pelúcia e o coração, ele também me deu. Num dia dos namorados. Linda, 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 linda. Eu tenho uma ovelhinha. Tenho esse amarelinho aqui também. Bom, meninas. Essa foi a minha coleção de ursinhos de pelúcia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir a minha fanpage. Pra estar sabendo de todas as novidades que acontecem aqui no canal. E lá na fanpage também. Não se esqueçam de votar no concurso Gata Helles 2016. E se vocês gostaram, deixem um joinha aqui no vídeo. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam e que precisa melhorar no canal. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.